E sejam bem-vindos a mais um episódio de 100 dias de Dread ou Terror, aqui em State of Decay. Eu sou Raposa Lise, líder deste acampamento, e estamos cercados por zumbis. Em 15 segundos, o circo começa, o ataque zumbi na nossa casa, e a nossa casa tem uma roda gigante maneira. Bem-vindos a Vale Trombo. Tá legal, pessoal? Todo mundo se prepara. Vai ser a luta de suas vidas. Onde? Cadê? Cadê ele? O cemitério nas paredes. Eu vou subir pra ter uma visão melhor. E o outro parando pra varreta, e um monte de zumbi vindo atacar nessa base, e o maluco parando... Ah, tem razão. Eu não vou matar um zumbi nesse chão, ele tá muito empoeirado. Isso, saca a arma e vai lá matar um zumbi. E você também. Não, eles tão atrás dessa porta aqui, eu consigo ouvir eles batendo. Peraí, eu vou atender, só um instante. Só um instante. Sim. E a pizza? Meu Deus, eu tô aqui, atirando o cara da pizza, volta! Caramba, algum maníaco. Dipe! Minha nossa. Isso é realmente um seco. Ei, você não trabalha aqui? Você trabalha aqui. Você se machucou? Se machucou não, hein? Eu vou abrir a porta. Eu não sei se consegue atirar por aqui, né? Ah, não preciso abrir a porta. Mas eu vou mesmo assim. Eu sou do cara. Olá! Ali está ele. Corta de cabelo por conta da casa. É que eu uso uma coca, então às vezes eu arranco a sua coca. Nós estávamos bem preparados e nós conseguimos. É isso aí. Ainda tem um cara batendo ali. Essa piscadora de sniper. O que você está fazendo? Vai atirar em quem? Bom, o legal dessa base aqui é que os muros são furadinhos e a gente consegue matar eles lá fora sem precisar das torres de tiro. Mas a gente tem a torre de tiro. Eu mencionei, né? Ou não tem ainda. Vai ter quando eu consertar ela, eu acho. Acredito eu. Claro que o Ford Marshall ainda é o objetivo final, mas talvez eu fizer o upgrade o suficiente aqui. Ele fica melhor que o Ford Marshall. Vai saber. Tem tanto potencial inexplorado. É o que eu digo. Meus parabéns, Venâncio. Você sobreviveu mais uma vez. É. Esse canaba, eu acho que está na sua vez de ir lá e tal fazer as coisas. É, sua vez de ir lá e tal fazer as coisas, não me ouviu? Você me quer levar das pescadoras. Eu não quero arriscar uma pescadora. Venâncio, vem comigo. Não, vou eu mesma. Está na hora de vocês verem Raposa Liz em ação. Ela é líder, eu costumo deixá-la guardadinha aqui para nada de ruim acontecer com ela, mas quer saber? Está na hora. Cedo ou tardinho? Cadê aquela ajuda que eu precisava? Alojamento. Fornece duas camas. E aquele ali? Fornece três camas apertadas. Com certeza tinha mais duas camas aqui. Legal. Vamos fazer isso. Vamos reformar o dormitório da garra vermelha. Assim eu vou ter cama suficiente para todo mundo. E eu não vou precisar me preocupar tanto com isso. Agora a torre de vigia da garra vermelha. Eu preciso de ajuda com isso. Mas para isso eu preciso... Para consertar essa torre de vigia... Não, pera, já está funcionando. É maneiro. Para ativar o ataque de drone que precisa desse negócio. Deixa eu parar lá. Os alojamentos. Preciso de um item que eu tenho que ligar para pedir ajuda, eu acho. Bom, com tudo no lugar, então, eu acho que eu posso decidir para onde eu quero ir agora. E lá está ele. O Forte Marshall. É lá que eu tenho que ir. Essa é a base que eu quero. Só preciso de mais dois recrutas e um monte de influência. Ah, e destruir esses dois núcleos aqui. Ah, não, é só um. Só preciso destruir esse. Meu Deus, é isso. O Forte Marshall é o lugar. Eu quase liberei o complexo da fazenda. Enclave dos Rumb Runners. É, isso é bom para conseguir influência. Eu ajudo você. Venha comigo, Venâncio. Vamos ajudar. A pessoa pediu ajuda agora. Cara, o carro está soltando fumaça. Tem coisa aqui para consertar? Não. E aqui? Beleza, passa para lá uma gasózinha e uma parada para consertar o carro. Mas já fica no meu inventário. Caso o carro exploda e as coisas da mala se desintegrem, pelo menos eu posso consertar ele. Entra aí, Venâncio. Olha só, tem meio zumbi ali no chão. A gente vai deixar ele lá? Espera aí. Que coisa. Você não pode sair assim e largar meio zumbi no chão. Acabou que alguém tropeça nessa coisa. Pronto. O que é isso aqui de qualquer maneira? Por que tem uma barraquinha de qualquer coisa de festa junina do lado da minha base? Deve ter alguma coisa interessante aqui. Pacote de fatias de queijo, viu só? Eu falei que era interessante. Agora vem. O que? Você quer o queijo? Você se sente um rato hoje? Nada de queijo para você. Vamos embora. Vem no meu carro que solta fumaça. Não tenha preconceito. Ele só faz isso do lado de fora. Legal, vamos nessa. Hora de ir naquela direção. 450 metros naquela direção. Agora é um pouquinho menos. Mas se sacou. Peguei o caminho errado. Calma aí. Para cá. Aqui é o caminho. Beleza. Agora a gente está junto. Agora só para ter certeza de que... Olha que maneiro. Nosso amigo ali, gritalhão. Ele vai seguir o carro. Ele vai gritar com o carro. Mas o carro não quer saber dele. O carro... Digamos isso que o carro está fora do mercado no momento. Ele já tem comprometimento. Então ela adianta gritar, espirnear o carro, o carro. É aqui o lugar? Que maravilha. Esse lugar nem está marcado no mapa. E aí, pessoal. Eu vim aqui para bater em vocês. Ah, para salvar aquele cara. Meu Deus. Meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Caraca. Foi o seu plano. Foi você que chegou e me pediu ajuda. Você acha que eu queria estar aqui? Ah, meu Deus. Levando uma surra para esses bichos. Me dá uma analgésica. Pronto. Agora eu vou te matar. Maravilha. Peraí, estou recarregando. Vocês gostam de fazer barulho. Olha que ele está parado. O que você vai recarregar? Caraca. Coitado. Bom, meus parabéns. Você quase... Dominica. O que que deu a você, Dominica? Dominica disse que ela e os amigos dela encontraram um monte de bebida ontem à noite. Ela ficou bêbada e acordou aqui sozinha. Bom, essa é uma área perigosa para encher a cara. Então vamos levar você para casa. E curar ressaca. Mas eu vou levar você para a sua casa. Não para a minha casa. Peraí, peraí, peraí. Já que eu estou aqui, eu deveria no mínimo ver o que tem aqui dentro. Legal. O sabonete. E ali tem uma caixinha bem fechada. O que tem na caixa misteriosa? Vamos descobrir juntos. E aí, o que tem na caixa misteriosa? Parafusos. Quatro parafusos. Tinha um carro ali. Ah, tem uma van ali. Nossa, a van é perfeita. O espaço da mala da van é o melhor de todos. E o carro já está soltando fumaça. Hum, está começando a achar melhor eu levar a van. Ah, quer saber. Tem coisa na mala? Não tem. Presta atenção, Rames. O que é? Ah, depois eu te ligo de volta. Presta atenção, Rames. Rames, 5. Você é um excelente carro. Eu gosto muito de você. Mas é pelo bem da equipe. Nenhum carro fica para trás. Ninguém é deixado para trás. Ouviu bem, Rames? Vamos voltar e te salvar no futuro. Verdade não. A gente vai com você agora. Eu acabei de me ligar que a van não tem quatro portas e a moça não vai querer andar atrás. Rames, quase que você ficou para trás. Opa, já que ele quase ficou para trás é melhor eu encher o tanque dele. Já que eu tenho que ir com ele até o final. Você, van, com a mala gigantesca que eu quero. Segura sua onda aí, furgão. O van, ou sei lá qual o seu nome. Dwight Handman. Eu já conheci uma dessas antes. Eu não vou consertar ele agora. Eu vou consertar a casa e ele quebre. Faz muito mais sentido. Se aqui ele exploda comigo dentro. Isso seria um problema. Ah, não vai acontecer. Beleza. Para que lado fica a sua casa? Eu vou assumir que é para cá. Ah, sim. Tem toda a cara de que a sua casa é para cá. Porque é um lugar bem aconchegante. Você gostaria de uma casa aconchegante, né? É, dá para ver ali. Você marcou para mim. Que bonito. Ah, está alagado. Meu Deus, a vela. Nos acampamentos a gente não falha seu nome. Por causa dos episódios do Freakazoid. Mas a gente não fala sobre isso também. É um desenho antigo. Poucas pessoas se lembram. Enfim, aqui estamos. Acho que eu salvei a vida de alguém. Maravilha. Então você vai lá encher a cara, né? Ah, eles estão... Ela agradeceu e está dizendo que estão montando um alambique. Para que ninguém mais precise morrer para tomar uma dose. E ela vai dividir comigo quando eles terminarem. E eu digo... Me avise quando estiver pronta. Minha vida é muito valiosa atualmente. Você é o melhor. Beleza, então. Vocês são super legais. E vão me deixar pegar as coisas da sua garagem. Que bacana. Legal. Partes. Mais parafusos. Eu gosto de parafusos. Eu deixei cair o parafuso do atum. Eu deixei cair o parafuso energético. Eu preciso jogar alguma coisa fora. Não vai ser os parafusos. Eu gosto muito dos meus parafusos. Vai ser... Ah, eu quero jogar saco de lanche fora. Tá bom. Coisa. Eu gostava daqueles sacos de lanches. Eu posso só colocar isso aqui na mala também. E... Pera aí, agora eu tenho dois kits de reparo. Eu definitivamente deveria usar um deles no carro. E voltar e pegar meus sacos de lanches. Isso. Essa é a coisa inteligente de se fazer. Eu posso largar esse carro aqui. Consertado. Bonitinho. Já que ele está na área dos meus amigos. E ninguém vai roubar ele. E até lá eu vou pegar aquela van. Tem tantas ideias malucas. Está aqui. Meu saco de lanche. É que eu sinto fome aqui. É em todo mundo. Eu acho. Ou eu sinto mais fome. Tem uma ambulância no meio da estrada. Com pouco combustível. Eu acho que isso meio que compensa. Tem uma coisa aqui na mala ou não? Como é que eu desligo mesmo o carro? Eu não me lembro mais. Acho que eu tenho que... Tem um jeito de desligar o carro. Espera aí. É. Não sei desligar o carro. Onde vocês vêm que desliga o carro para mim? Beleza. Vamos lá. Vamos buscar aquela ambulância. Eu já fiz um discurso de despedida para o Rames. Não é nada pessoal. O Rames até que é um carro bem legal. É bom ter um carro de quatro portas para carregar a galera por aí. Mas é bom ter um carro grande. Quer saber? Isso é uma ideia idiota. Eu vou guardar o Rames. Depois eu volto aqui com um carro ruim. Só tinha duas portas e troco pela outra. É isso. Está feito. Afinal de contas eu gastei minha gasolina aqui. Eu teria que abastecer outra também para poder tirar ele de lá. Então esse era meio que o maior problema da nossa esqueminha aqui. Sabia que tem um cara querendo materiais. Ele quer materiais, mas ele não quer trabalhar para ganhar materiais. Acho que eu posso ir até aquela garagem velha enferrujada e arrumar os materiais para ele. Isso vai me ajudar a ganhar o que eu preciso. Influência para poder tomar aquele Fort Marshall que eu mencionei. Definitivamente. Olha a ambulância ali. Vem. Que eu disse. Lá está ela. Que barulho é esse? Uma horda aqui legal. Maneiro. Tá. Vamos parar aqui. Vamos nessa. Olha só. Eu vou te ensinar como é que você faz isso. Não faça bobagem. Fica abaixado. Vem comigo. Vamos no modo furtivo. No modo... Stealth. Olá, Trumbo Valley. Isso é o Tressy Huerta. Falando com você do Downtown Marshall. A maioria das pessoas ainda não conhecem, mas... Se as coisas vão bem, você vai em breve. Maravilha. Mal posso esperar. Eu estou trabalhando em um pequeno projeto que vai ajudar a esse Vale a crescer de novo. Como eu já era. Para agora, fique forte e fique bom para os outros. Nós estamos juntos, porém. Falou bonito. Não posso responder o rádio porque tem uma horda aqui do lado. E eu preciso de um saco de materiais daqui de dentro. Talvez eu devesse fechar a porta. É melhor eu procurar com a porta fechada. Isso seria inteligente. Caraca, uma faca Bowen. E uma garrafa de whisky vagabundo. Ver não, se você vai carregar as coisas para mim. Olha só. Aqui vem uma dica muito importante para todo mundo que está com o NPC. O peso do NPC estar carregando é a parada mais importante de todas. Tá legal? Se o peso dele ficar no vermelho, ele vai ficar lento e provavelmente vai morrer. Apesar dele ter uma pistola útil 44. Ah, achei que fosse .50, cara. É 44? Tá bom. Você vai carregar as paradas para mim, meu amigo. Você vai carregar esse kit de reparo. O pacote de fatias de queijo. Revista de celebridades. Isso é muito importante. A laminã do cortador de grama. Os parafusos. Cuidando bem dos meus parafusos. E esse sabonete. O peso dele ainda está na amarela, como você pode ver na barrinha ali em cima. Usa o normal de vigor. Maravilha, né? Perfeito. Só que a marreta dele é lenta. Muito, 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 muito lenta. Eu preciso querer ataca uma coisa mais rápida. Então lá vou eu equipar um outro negócio. Um negócio bem mais silencioso também. Mas o ponto aqui é velocidade. Quanto mais rápido ele ataca, mais rápido ele consegue dar stumble ou stagger nos adversários. Legal. Aplicamos tudo isso. Agora de volta ao loot. Loot delicioso, loot. Aqui dentro certamente tem coisas boas. Epa, fuso. E naquela caixa? Aquela caixa tem cara de ter material de construção. Também é o último lugar que tem para procurar coisa aqui dentro. Se não tiver material de construção aqui, o enclave do sobrevivente rebelde não vai ganhar material. Ah, está aqui. Maravilha. Agora estou com esse saco pesadão nas costas. Isso deixa o meu peso ainda no amarelo. Está vendo só? Eu quero dividir o peso entre mim e ele para ficar tudo bem e a gente conseguir escapar dessa. Quer dizer, escapar dessa é uma vírgula, né? Porque a horda está encostada no nosso carro ali fora. Agora vamos com calma. Passar pelos fundos da casa. Com muita tranquilidade. Tranquilidade é o segredo e a palavra. Por aqui. Desligar a lanterna. A gente vai entrar nesse carro e a gente vai acelerar para longe. Quer dizer, a gente vai dar ré, na verdade. Mas é isso. Entramos no dia 4. Lembra que são 100 dias? Bem-vindos ao dia 4. Vamos nessa. Entra rápido, meu amigo. Rápido, Venance. Caiu fora de perto dessa lata. Perfeito. Agora vamos lá fazer mais uns aliados. Caraca, o nome de galinha deve ser maneiro. Cester. Espera aí, essa é aquela ponte que está explodida? Não, não é. Espera aí, é. Não sei. É ou não é? Me diz que é. Não, não é. Ainda bem. Pronto. Olha, Cester, pessoal. Está passando. Não, eu não queria bater. Eu acabei de consertar esse carro. Ele está meio longe. Tudo bem, tranquilo. A gente vai e volta. Talvez. Isso é uma boa pergunta. Alguém já devia ter respondido essa pergunta nessa altura. Quer dizer, eles já estão aqui faz um tempão, né? Olha, o negócio do exército. Deve ter muito de arma aqui dentro. Quase certamente deve ter muito de arma ali dentro. O que é isso? Ah, embaixo dele, acho que ele bata no carro. Excelente. Viu como é que ele ataca rápido com aquela lâmina do cortador de grama? Ou a lâmina de cortar grama? Sei lá como é que era o nome do negócio. Mas ele ataca rápido. Esse é o ponto. Olá, tudo bem? Como vai você? Eu tenho um negócio aqui pra você. Senhor Galinha. Toma um saco de materiais. Eu diria isso também. Normalmente eu revistaria absolutamente toda a sua casa e encheria a mala do meu carro. Depois partiria em direção à minha casa. Mas rolou uma missão de líder de guerra à supremacia militar. Eu não vou poder levar essa quest até o final porque eu preciso ficar aqui por 100 dias. E a quest acabaria em menos de uma semana, eu imagino. Ah, talvez em uma semana, sei lá. Eu volto aqui e saquei sua casa mais tarde, meu amigo. Mais tarde. Agora eu preciso voltar para casa. Cadê o Venâncio? Entra rápido. Venâncio! Nossa, ainda bem que o cara atirou de dentro da casa. Valeu, cara. Cara com nome de frango. Cara frango. Homem frango. Frango homem. Peraí. Tô virando aqui. Não bate no meu carrinho. É, tudo fechado. Ah, meu Deus. Ele faz de propósito. Só pode ir de propósito. Bom, daqui a mil metros a gente chega lá, né? Ah, meu Deus. Maluco. Eu atravessando o lago. Realmente é um caminho muito longo. Tem que lembrar onde está a ambulância, eu devia buscar depois. Posso ir buscar com um carro que eu não queira mais. Ou eu posso vir a pé e voltar com a ambulância. Vir a pé vai ser uma tarefa lenta e dolorosa psicologicamente falando. Imagina andar agachado. Todos os caminhos. Devagarzinho. Olha o outro dele ali. Ah, atropelei. É. Nossa poderosa. Olha só isso. Tá vendo só por que eu devia ir buscar o carro a pé? Porque senão eu vou perder. Eu só tenho dois carros. O que eu vou fazer? Eu tinha mais, mas acho que eles ficaram presos na minha base antiga. Eu teria que até lá buscar. Que ótimo. Guardar as coisas na base. É sempre bom guardar uma faca, boy, boy, parafusos e garrafa de uísque vagabundo. O que você tem aí, Venância? Passa pra cá tudo que você tem aí que você não vai usar. E ó, pra você... Pode ir embora. Tá dispensado. A gente vai fazer outra coisa. Agora é só guardar o pacote de fatias de queijo. Ele não comeu. Revista de celebridades, ele não comeu. E sabonete, ele não comeu. E mais parafusos, ele não comeu. Maravilha. Então o Venância não comeu minhas coisas. Perfeito. Eu sei lidar com humanos. Raposa Liz sabe lidar com humanos. É bom mesmo. E é bom dizer isso pra vocês, porque eu adorei fazer esse episódio. No próximo a gente vai descobrir que negócio é esse de supremacia. E qual foi a descoberta das canabas. Uma das minhas pescadoras vestidas de peixe. Quer dizer, uma tá vestida de lula. Não sei se conta. E tubarão, conta? Enfim. É complicado. Tenham todos um ótimo dia. Não se esqueçam de deixar o like e mostrar o vídeo pra todo mundo que vocês já conheceram na vida. E um abraço de raposa da raposa pra vocês e até a próxima. Lembrando todos a vocês, todo momento, sempre, que se você quiser participar do universo do State of Decay, é só você pular pra dentro da tela quando não tem ninguém olhando. Esse é um excelente momento. Não tem ninguém olhando. É só pular. Vem de cabeça. Vai! E se você não pulou, você pode pelo menos tentar comer a tela, porque é um vídeo delicioso. Hum, que vídeo bom.